Música Um salve para Se você quiser salve, deixe nos comentários Que eu vou estar mandando no próximo vídeo De Rumo ao Estrelato Fala galera, tranquilo Trazendo para vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui No Rumo ao Estrelato de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série Beleza? Vamos lá então, partiu mano Hoje vamos fechar aí a fase de grupos dessa Liga dos Campeões, também vamos enfrentar O Hamburgo, Borussia Mönchengladbach E o Frankfurt pela Bundesliga É hoje isso a gente vai saber se a gente vai se classificar Ou não mano, no próximo vídeo tem Jogo ali pela Copa Contra o Main 05 Pela Copa da Alemanha Beleza? Vamos lá então mano Vários jogos decisivos aí Nesses dois vídeos, então partiu mano Antes de começar aqui Vou mostrar para vocês aqui A minha classificação de gols né O Enzo Zidane ainda segue o artilheiro Com 15 gols Eu estou ali né, com 11 Deixa eu ver aqui na assistência como que está Na assistência eu não estou nem no top Não, estou Eu ia falar que não estava nem no top 16 Mas eu estou sim galera Eu estou com apenas Duas assistências E o líder é o Charles Arangues Dubai Leverkusen Com 7 assistências Mano, o Bruma está ali mano Dando altas assistências para o Enzo Zidane ali Com 6 em segundo lugar Bom, vamos lá vamos buscar essas duas Assim como eu fiz na temporada passada Que eu busquei assistência e artilharia Quem sabe esse é o melhor jogador de novo Da Bundesliga Bom, bora lá então Partiu, escala na direita 7 amarela É perfeito para começar o vídeo Espero que o time não jogue Assim como no último jogo Do vídeo passado né Bora lá então Então vamos lá Partiu o jogo contra o Hamburgo Fora de casa Espero que seja um grande jogo E só vamos Já roubei a bola Boa Roubei a bola Fio o goleiro da reta Enferrando que vai Então vai assistência para o Alba Não consegui velho Na cagada e está dentro Alba Meyang Viu buscando assistência aí Para a gente Estar nas duas classificações Tanto de artilheiro Como de assistência Está aí mano Terceira assistência Estamos na briga ainda Estamos na briga Está aí Seguindo Chegar em cima da linha Primeiro jogador Acabou de começar o jogo Alba Meyang não desperdiçou Jogou lá no ângulo O Alba chegando Bateu Quase outro gol Do Alba Meyang Passa incrível ali Do Mario Gutzi Para o Meyang Bateu ali E ele tirou Olha só Quem chega Alba Meyang Caraca Se o Mario Gutzi Deixa passar O Alba Meyang Vai pegar inteiro ali Gol Alba Voltei para ele Bateu para o gol Olha só mano Tentando dar Alta assistência Bom Três finalizações Três do Alba Meyang Na verdade foram quatro Mas foram três Do Alba Meyang Hamburgui chegando Passinho para o goleiro Boa Ninguém marcando Vai bater lá dentro E está lá dentro mano Primeiro gol do vídeo Já era a primeira partida Deixou os carinha para trás E está lá dentro Valeu o goleiro Que me deu esse passe Aí mano Início da jogada ali Está lá dentro mano 2x0 Em cima do Alba Meyang Fora de casa hein Nossa Que passe Do Alba Meyang Voltou Boa Passei por dentro Bateu Perdi um gol Feito Mané Mario pelo passe Caraca Perdi um gol feito Como é que tinha Geral marcando ali Boa Passei para o Mario Galtz Calma Mario Galtz Me dá até os dominar E bater para o gol hein Foi uma boa jogada Boa Belo passe Bateu para o gol Bati muito em cima Bati do antes também Vou jogar Cuidado Faz Aba Meyang Bateu para o gol Mario Galtz Bateu para o lado Onde estava o goleiro Que isso Aí não hein Beleza Tirei o cara Bateu lá dentro Acho que o goleiro colaborou Essa Mas o que importa É que foi gol 3x0 Pega um burro Que eu quero ver O goleiro pulou depois né velho Depois que a bola passou O goleiro pulou ali Tá deitadinha Não senti muito na massa Ele pegava ali Vai Alba Meyang Faz Quase Debeu Que partida Faz o Borussia Do ótimo Aqui na casa Do Hamburgo 4x0 É 2 do Alba E 2 Assistência Do garoto O sucessor Do Mohamed Salah Olha só Essa boa partida Entre o goleiro E o zagueiro Alba Meyang E o Scott Vem lá no finalzinho Insistiu E deu certo Mano Tá aí Boa time 4x0 Boa Alba Hum Marigoso parou de passar Será que sai a rastrica Bateu para o gol Insiste Uh Quase Fanta apertada ali E aí galera Saiu o Alba Meyang Para a entrada do Marvin Induct Bem aplaudido aí Pela parte da torceira do Borussia Mas vaiado pela torceira adversária Infernizou né Olha só Lá em cima Sozinho Quase E vai terminar esse grande jogo Do Borussia Dortmund Pelo amor de Deus 4x0 4x0 Até aí galera Terminou 2 gols meus 2 gols do Alba 2 assistência minha Caraca Que partida eu fiz também Então vamos lá Jogo da UEFA Champions League Eu tô ali na esquerda né Mas Com certeza o técnico vai mudar aquela formação Para 2 centroavantes Vocês viram ali mano Tirei 9 Último jogo E a setinha caiu mano A setinha caiu para azul Infelizmente Então vamos lá O técnico vai estar olhando aí o jogo Dessa vez não mudou a formação Olha só 3 atacantes ainda Normal O técnico tá confiando A formação padrão Para esse jogo Isso aí galera Estádio do Dragão mano Estádio do Porto Bem legal Isso aí Vamos lá Isso é um grande jogo Pela UEFA Champions League Talvez Possa ser que a gente Se classifique Se a gente ganhar Não sei ainda Porque Apenas um ponto de diferença Do segundo lugar Mas o terceiro Não tô ligado não Tô esqueci de ver Mas Dubai Eu tô ligado Que a gente tá Um ponto de diferença O Dubai tá com 6 A gente tá com 7 O terceiro lugar Já não sei Então vamos lá Você tá mostrando Cena de entrada Quer dizer que a gente Pode se classificar Uma partida importante E o Felipe Junior Foi escalado novamente Para o jogo da UEFA Tipos League Jogou muito bem No último jogo Contra o Bayern de Munique Não podia ficar fora dessa Vamos lá então Porto vs Borussia Boa Partido do Felipe Junior Pra mim E eu fiz a jogada Bati torto Porque eu tô com a setinha azul Aí não dá Tirou o geral da frente Muita gente na frente ainda Ainda esperei um pouquinho Carreguei mais a bola Antes de chutar Porque eu sabia Que ia bater em alguém Mas mesmo assim ainda bateu Olha a subida Passa pra trás Pro Pulisic Não Pulisic Não Aí os caras chegando Olha Tentei cobrir o goleiro É isso mesmo Amolenco Tem três aí Amolenco Três opções de passe Se eu desse um triângulo Eu tava passando ali por baixo Eu passo ali por dentro Fazia de tudo pra pegar essa bola Tinha um Pulisic Na frente Meu Deus Cara A setinha azul é osso Essa setinha azul Vem do nada Em jogos de decisão É pra te ferrar mesmo E tu não passar Tá ligado Ela me limita muito Parece que não me limita Depende da grande Doisidade do jogo Olha isso Era pra ter entrado Como é que eu vou Errar o chute dali Não erro mais chute Mas é a porcaria Da setinha Vai então Fazia Amolenco Bola Farrou pro Marvin Mas o zagueiro pega antes Dificuldade Felipe Júnior Mas vai Pulisic 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 Pensa Pulisic Joga rápido Ele ia fazer O que eu tava pedindo Demorou muito Pra soltar a bola Ai meu pai do céu Essa setinha é pra me ferrar Mesmo 100% Que é pra me ferrar Tô tendo bem no jogo Pá Tiro nove Do nada Vem a setinha Cai pra Mano Ela tem que cair Pra verde primeiro Não se cai direto Pra Pra azul Sacanagem Insana Mas o Porto tá eliminado Pela animação ali Do carinha sentando No chão O Porto Está eliminado Está fora Da UEFA Champions League Ainda estamos em primeiro O Bayern também empatou Com o Lyon Cara Que a última rodada Vai ser muito insana Vai ser muito insana Nós vamos estar lutando Por empate E o Lyon Vai estar dando Tudo em cima da gente Pra gente Estar fora E eles se classificarem Olha a merda Que deu Caiu pra Ruxa Essa setinha Tenso Sempre chega Esse momento Da temporada Triste Vamos lá Então galera Jogo contra o Borussia Vamos confiar o time Essa vitória Essa precisão Da liderança Estamos de dois pontos Atrás do Leverkusen Que é o líder Estamos com 36 Leverkusen com 38 Vamos lá Eu vou ficar só Tocando a bola Que é o que dá De cabeça Marvin Quase Boa Ainda sabe Que essa setinha Só vem quando A minha fase está boa Vocês viram Fiz dois Gols e duas assistências Na primeira partida E a setinha caiu Acontece Já aconteceu várias vezes Já nesse rumo astrolato Quem acompanha Desde o início Está ligado Olha o Herman Vai bater Boa Boa Pancada forte Segurou Boa Marvin Bate Bate Marvin Bateu Boa Escantei Boa Vai Vai Marvin Faz Boa Que jogada Do Borussia Foi essa E está lá dentro Marvin Deutch 1 a 0 Em cima Do Borussia Mönchengladbach Ótima Ótima jogada Do Borussia Olha isso Mano A Belinha Falando por conta Ali Ainda bem que Esse passo Foi na frente Eu achei que ia ser Por trás do zagueiro E ia pegar nele Belo 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 chute Que finalização De esquerda Ele é destra Ele é destra Ele é destra Ele é certinho Com força Lá no cantinho Ele está lá dentro Aí vem o Johnson Com o Borussia Mönchengladbach Bateu Para o gol O goleiro Te palmou Perfeitamente Cara Porque se ele te palmou Para frente Ele tinha dois Atacantes Ali deles Para pegar sobra Aí vem mais o Borussia Mönchengladbach Boa Olha só Lá embaixo Sozinho Amolenko Segura aí Mano Segura aí Que é contra-ataque Agora Só mais tu Vai Bateu Para o gol Direito Não dá Não pode bater Assim Boa Marvin Devolvi Outra assistência Faz moleque Eu estou Rendo Assistências Hoje Mano E Seiscento Por cento Do gol Foi dele Mesmo Ele começou A jogada Eu só Fui ali Um Guiador Mano Para continuar Essa jogada Ele está lá dentro Olha só Caraca Que tabelinha De esquerda De novo Mano Marvin Dutch Marcando Mais um gol 2 a 0 Com a setinha Rosca No destino Da assistência Mano É o que dá Para hoje Boa Que isso Ah Velho O goleiro Me acompanhou O tempo todo Caraca Domínio Troca Minha vai dar Flicite Bateu tudo errado Ali Eu bateu Para o gol Mas acho que Não ia dar Não O cara Ia fazer Carrinho Vamos tirar O gol Mas era Sair da partida Ali Mano Duas assistências Que isso Entrou O Mario Gates No meu lugar Da partida Eu fiz Fiz o que dava Para fazer Dentro do meu padrão Limite Olha o Marvin Doet Faz um hat-trick Quase Muito difícil Fazer Alguém fazer um hat-trick Né cara Que não seja você Em rumo ao seu lado Sempre quis ver isso Quase nunca vejo Está aí mano Terminou a partida 2 a 0 Duas assistências Dois gols Do Marvin Doet Que isso Se você de ver Na liga Estou brincando É uma pena Que o Bayer Berkursa Tenha ganhado Por 3 a 2 Do Hoffenheim Galera Sabe aquela merda Que dá sempre mano Sempre É hoje mano Já vi isso acontecer mano Na Europa League Na temporada passada Inclusive No jogo contra a Roma Em que no jogo de volta Foi escalado No banco Com a setinha Azul Bom Está acontecendo isso Tá acontecendo isso A gente está precisando Do empate Só do empate Pelo amor de Deus time Só o empate Tudo que a gente precisa Galera Felipe Junior Vai representar hoje Capitão mano Vamos ver Vai liderar hoje O Felipe Junior Acabou de entrar no time O técnico já viu Que ele tem uma habilidade De liderança Então vai ser ele mesmo Capitão Do jogo de hoje Isso aí galera Felipe Junior mano Felipe Junior Representa nós aí mano E o Irgota Outro jogador Destaque deles Aí vou bora lá mano Marvin Dutch E Abameyang Tô confiando Pra vocês aí Nesse primeiro tempo Faça uma boa partida E quero me classificar Pra Champions mano Oitava de final Olha o Fabinho chegando Tira daí Isso Goleiro Ah meu Deus do céu Olha o Son Realman Acabou de ser contratado aí Do Tottenham Para o Lyon Cara Por pouco Não abre o placar Meu Deus Velho Essa bola entrou ainda Renier Caraca mano Que mentirada Olha só A bola subiu pra caraca Ainda foi Golaço Galera Tive que entrar Até que o capelou né Bom Apelou bem Apelou bem Porque eu realmente Não tive que entrar Nesse jogo aqui A gente precisa do ataque Funcionando aqui Boa mano Dá o passo pro Marvin Faz Ah velho Por que essa bola Não veio pra mim Vai 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 Não Não vira pra tocar não Cara Vai tocar sem olhar Não Filho da mãe Esse zagueiro Tava ligado já Calma 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 gente Calma velho Boa aí Tá lá dentro Tá lá dentro Ah Meu pai do céu O que tá acontecendo Velho Ah Cara Já vi que essa partida Vai ser roubadona Como é que essa bola Não entrou mano É sempre assim mano A mesma merda de sempre Vamos lá galera Segundo tempo Partida muito tensa Muito tensa mesmo Demais Ah cara A CEP Pra onde for Vai conseguir passar mano Ah mano Tira daí Não gente Não gente Caraca Time Vamos jogar A gente tava jogando agora Pouquinho mano Lembra Lembra Busca um pouquinho Na mente Recentemente Como a gente tava jogando Volta daquele jeito Bati pro gol Não Cara Tá muito roubado Essa partida Por um milímetro Sempre Olha isso Cara Fala sério Ah galera Olha isso Mano Putz grila Cara A gente vai ser eliminado Cara Muito roubado Esse PES Cara Pô Pelo amor de Deus Caraca Que roubado Esse PES Mané Dois chutes Mano Dois chutes Acabou a hora Pra ter entrado Pô Não vou jogar mais Essa merda Não Não vou mesmo Não vou mesmo Pô Cara Tudo coincide Tudo coincide Pra falar Que é roubado Pô A setinha Cai do nada A bola Não entra Pô Bate na trave Rola em cima Dali Não entra Essa merda Cara Pô Fala sério Esse PES Caraca É o cúmulo É o cúmulo É o cúmulo Pô Pô Na moral Cara É o cúmulo Mané Olha isso Cara Porta maior Por que Cara O jogo já acabou Olha o que o cara fez O cara foi cabeça A bola E foi pênalti Galera Larguei o controle Larguei o controle Mané Larguei o controle Larguei o controle A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL